VACILOU, DANÇOU, CONSEGUIU UM OVO Quantos ovos abafou o irmãozinho? Por que roubar ovos de outros bichos? Não podemos virar veganos? Já somos. Ovo pode comer. Filho, às vezes me pergunto como você entrou pra esta família. Já falo com vocês. Eu ainda tenho que lavar o suvá. Essa doninha é traíra. Vamos, crianças. Pode deixar, madame. Essa turma não vai comer omelete hoje. Foi uma piada. Estou piscando atrás do tapa-olho. A mãe tá chorando, a donzela em aflição. O presságio de intrusos causou confusão. E pelo jeito faltou respeito por tudo de bom de valor. Sou deste mundo perdido protetor. Mas meus amigos me chamam de Buck. Mandou bem, gente. Tem um recado. Não é bem-vindo. Devolvo o roubado. Vai logo saindo. Lalalalalalalalalalalalalala. Eu sou mais forte, então se comporte. Você é jurássico. Eu sou fantástico. Figaro. 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 Ah, adoro essa parte. Correndo, escalando, girando, pousando, abaixando, afundando, esquivando, passando, planando e vivo ficando. É um pouco daquilo que eu faço de ir almoçar. Eu encaro. Tenho preparo. E vou, é claro. A vida é uma só. Por isso eu deixo rolar. Não me agradeça. Mas se insistir, não vou resistir. Tem peixe aqui. Vai te preparando. Já pode ir. Gente boa.